Oi gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá react__do__lucas que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira das 6 horas até as 9 e meia da noite, beleza? Valeu! Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e dessa vez bora para um vídeo meio diferente, né? Vamos poder assim dizer, estarei conferindo 50 fatos sobre mim, na verdade foram 50 perguntas que vocês fizeram, tanto no Discord quanto na aba da comunidade do canal, eu confesso que eu li mais ou menos por cima as perguntas, mas tem algumas que eu vou tipo, mano, só pensar realmente na hora para responder para vocês, então eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo e eu espero que vocês aprendam um pouquinho mais sobre a minha pessoa, que vocês estão querendo saber algumas coisas, a maioria é bobeira, tem algumas que é séria, mas eu espero que vocês gostem, então eu coloquei meu negocinho no Word aqui, eu vou lendo e vou respondendo, vamos para a primeira pergunta, quando você começou a assistir animes? Comecei a assistir animes em 1998, sim, eu sei que alguns de vocês não tinham nem nascido, mas eu já tinha 6 anos de idade e o meu primeiro contato que eu tive com o anime foi Shurato, nem sei se vocês sabem que anime que é esse, mas tinha um anime chamado Shurato, era bem parecido com Cavaleiros do Zodíaco, esquema de armaduras e tal, então esse foi o meu primeiro contato aí com animes. Quando surgiu a ideia de criar um canal de React? Um canal de React surgiu quando eu era inscrito em vários canais, tipo o Juninho React, a própria Mariana, a Kelly Laura e assim, me incomodava porque assim, eu gostava muito de rap, tá ligado? Eu gostava muito de rap, só que, olha para você ver como o mundo, ele é engraçado. Eu gostava muito de rap, só que tipo, eu via que às vezes eles não postavam rap, eles postavam tipo de conteúdo e tal e eu falava, mano, por que que eles não postam de todos os canais de rap e tal? Por que que eles não fazem isso? Fui eu criar meu canal de React para fazer isso. E hoje, infelizmente, eu não faço para você ver como as coisas são. eles não faziam esse tipo de coisa porque realmente não dá visualização. Obviamente, se você postar uma música do Enigma e quer ou não, você postar uma foto, uma música do JKZ, infelizmente, a do Enigma vai ter mais view que a do JKZ. Não que a do JKZ seja inferior, mas a maioria das pessoas conhecem mais o Enigma do que o JKZ. Então, o que eles faziam, infelizmente, hoje eu acabo fazendo também. Mas, paciência. Como você consegue conciliar YouTube, trabalho e vida pessoal? Bom, é difícil porque eu trabalho home office, então eu tento conciliar no meu horário do almoço, eu gravo vídeos para o YouTube e eu fico das 8 às 5 trabalhando, depois eu faço live para vocês, das 6 às 9. Então, assim, tem que ser tudo muito rápido, eu tenho que ter cronogramas, eu tenho que ter sempre horários específicos para fazer tudo o que eu quero fazer, senão eu não consigo. E, obviamente, eu deixo o meu final de semana para eu estar junto da minha noiva, junto da minha família e eu esqueço totalmente o YouTube e as lives, porque, assim, segunda ou sexta-feira eu fico enclausurado no meu quarto. Então, eu fico aqui trabalhando, editando vídeo, fazendo vídeo com o YouTube, fazendo live, interagindo com vocês. Então, querendo ou não, eu sou muito consumido por esse ambiente durante a semana. Então, final de semana eu gosto sempre de poder estar aí com a minha mãe, com a minha noiva, que são o que é mais importante. É difícil conciliar, mas não é impossível. Ah, eu gosto muito. Eu gosto muito de estroganoff de carne, gosto de lasanha, gosto de fricassê de frango. Nossa, fricassê de frango é gostoso, né? Porra, eu gosto muito. Eu gosto de tudo, velho. Gosto de tudo. Seu maior defeito e melhor qualidade? Ah, meu maior defeito? Às vezes eu acabo deixando as coisas para depois, como as análises de Jujutsu Kaisen, né? Que já era para ter saído e não saem. Mas é porque eu tenho muita coisa para fazer e às vezes eu acabo postergando as coisas. Então, eu acho que essa seria um defeito meu. Melhor qualidade? Acho difícil a gente falar sobre a gente, nós mesmos, né? Acho que a gente às vezes acaba sendo muito parcial. Mas eu, sei lá, me vejo um cara muito parceiro. Eu acho, falando mais sobre relacionamento, eu acho que eu sou um cara que eu sempre tento estar ao lado da minha noiva, fazer as coisas que ela gosta, acompanhar ela em qualquer momento que ela precisar. Então, acho que essa é uma das minhas principais qualidades. Não vou morrer sem conhecer o Coliseu em Roma. Sim, eu tenho muita curiosidade de conhecer o Coliseu. Acho que é um lugar simplesmente maravilhoso. Então, espero muito poder conhecer. Qual o seu hobby? Meu hobby é assistir anime, velho. Eu sou um cara bem, bem o taco mesmo. Eu amo assistir anime. Amo, amo mesmo. Tipo, não é algo que eu faço só pelo canal. É algo que eu realmente gosto. Sempre gostei. Então, acho que meu principal hobby seria esse. Gosto também de série. Gosto também de jogar minha bolinha. Mas eu acho que meu principal hobby é assistir um animezinho. O que te tira do sério? Hipocrisia. Hipocrisia eu acho que é algo que realmente me tira do sério. Algo que realmente eu odeio. É a pessoa falar às vezes de uma pessoa que ela faz algo do tipo e na realidade ela também faz aquilo. Então, é algo que eu não gosto. Qual o seu maior sonho? Ser pai. Ser pai, né? Ser pai é o meu maior sonho. Eu gostaria muito de ter ser pai de duas meninas. Então, quem sabe um dia eu possa compartilhar com vocês alguns vídeos no futuro próximo com as minhas duas meninas. Quem sabe? Como tu conheceu sua noiva? É bem curioso porque ela me adicionou no Instagram pra você ver como as coisas são. Ela me achou no Instagram da minha ex. minha ex. Minha ex-namorada acabou postando uma foto e ela acabou me vendo a minha foto lá. Não tava só eu, obviamente, tinha um monte de gente. Ela acabou me vendo, acabou me adicionando e aí a gente começou a conversar e o resto é a história. Tem alguém que tu odeia e não consegue perdoar? Não. Não tem nenhuma pessoa que eu odeio ou não consigo perdoar. Eu acho que o... Ai, caralho. Telefone do caralho. Eu acho que o ódio, ele é um sentimento muito forte. Então, eu acho que não vale a pena a gente carregar esse sentimento pra gente, assim. Pelo menos eu penso dessa forma. O ódio é algo que só corrói o seu coração e não vale a pena. Ah, não. Esse aqui já foi. Qual a sua bebida favorita? Cara, eu não bebo álcool. Sim, eu sou tiozão. Eu não bebo álcool, então, mano, eu gosto de uma coquinha, eu gosto de um nescau, eu gosto do meu chazinho. Eu sou um cara tranquilo nesse aspecto. Qual cidade? Eu tenho 30 anos. De onde você é? Sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Quais são seus passatempos? Já falei. É que foi o que eu falei. Eu li mais ou menos por cima, então vai ter algumas perguntas repetidas. Então, gosto de jogar uma bolinha, gosto de assistir meus animes. Basicamente isso. Quais são suas fontes de renda além do YouTube? Essa pergunta está totalmente sendo baseada na hipótese que você recebe ou não dinheiro com o seu canal. Sim, eu recebo dinheiro com o canal. Não é muito, mas eu recebo. Atualmente eu tenho meu trabalho, obviamente, eu sou analista de produto. O que significa isso? Eu trabalho com desenvolvimento de máquinas agrícolas, de tratores, sabe? Aqueles tratorzão grandão que vocês veem na fazenda? Sim, eu trabalho na engenharia de produtos de alguns deles, né? E atualmente eu também tenho uma terceira remuneração com a Twitch. Para quem não sabe, eu faço live na Twitch segunda a sexta-feira. E graças a vocês que estão sempre me assistindo, sempre dando sub para mim, eu estou conseguindo aí uma terceira fonte de renda, meu trabalho, YouTube e Twitch. Beleza? Solteiro ou casado? Atualmente eu sou noivo. Eu sou noivo, vou me casar no ano que vem. Tem filhos? Não, não tem filhos. Top 5 animes favoritos? Fullmetal Alchemist, Brotherhood. Naruto. Shinji no Kyojin. One Piece. Demon Slayer? Hum, talvez, talvez, talvez. Acho que Demon Slayer cabe, 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 cabe. Você é da máfia? Não. O que tu fez com aquele outro cara que tinha no canal, o Sem Barba? Ele está no porão. Por que você se parece com o japonês? Não sei, meu pai e minha mãe não são japoneses e eu não sou japonês também. Sua esposa está casada? Não, minha esposa é noiva. Qual time você é Torsen? Eu sou Santista. Messi ou CR7? CR7. Adidas ou Nike? Nike. Playstation ou Xbox? Playstation. One Piece ou Naruto? Ai, ai, ai. Naruto foi muito importante para a minha vida, porque foi um dos primeiros animes que eu conferi e ele foi sempre um anime que me ensinou muito a gente nunca desistir. É um anime muito importante. Você pode falar, ai, mas tem discurso nojutsu, ai, mas tem muito filho. Tá bom, eu sei que tem, mas eu estou falando da essência do anime, da mensagem que ele busca passar. Então, atualmente Naruto para mim é mais importante. Goku ou Vegeta? Antes eu gostava mais do Goku, atualmente eu gosto bastante mais, bastante mais do foda. Eu gosto mais do Vegeta porque eu acho que os valores dele como personagem são mais encaixados com a minha pessoa. Eu vejo o Goku, às vezes, muito individualista pensando só nele nas batalhas que eventualmente ele possa conseguir. E o Vegeta eu já vejo diferente. Por mais que ele tenha essa ambição de querer ser o melhor também, ele é um cara que se preocupa com a família, com seus filhos, com sua esposa. Então, eu como quero ter meus filhos e minha esposa, eu acho que o Vegeta se parece mais comigo. Todinho ou Nescau? Não precisa nem ser Nescau, né, cara? Bolacha ou biscoito? Bolacha. Filme ou série? Ah, boa pergunta. Mas eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. Eu acho que não tenho distinção, não. Filme ou série, ambos são divertidos. Cinema ou serviço? Boa pergunta. Eu amo ir no cinema, eu acho que a imersão que você tem no cinema, ela é inigualável, sabe? Não tem como algo substituir aquilo. Mas eu também amo os serviços como Netflix e Amazon, então deixa empatado. Cachorro ou gato? Cachorro. Marvel ou DC? DC. Por mais que você fale, nossa, os filmes da Marvel são muito melhores, tudo bem, eu prefiro DC. Eu sou muito fã do Superman, então prefiro DC. Harry Potter, Os Filhos dos Anéis ou Gots, Game of Thrones? Pra mim, o que foi mais marcante pra mim foi Game of Thrones. Por mais que você hoje fale assim, ah, e o final é horrível, tá? Beleza, eu sei que o final realmente não foi bem feito, mas na época eu vivi todo aquele hype de Game of Thrones, eu vi as pessoas esperando cada episódio, as pessoas se juntando uma na cara das outras pra assistir Game of Thrones, então pra mim foi mais impactante. Filme favorito? Filme favorito? Filme favorito? Eu colocaria... Mano, eu amo o filme do Avatar. Avatar é daquelas... Daqueles azulzão lá, sabe? Eu particularmente curto muito o filme do Avatar, então eu colocaria ele como meu filme favorito. Série favorita? Cara, por incrível que pareça, por mais que ela tenha decaído bastante, eu sou muito fã de The Walking Dead. Por mais que muitas coisas aconteceram que prejudicaram na série, acho que foi uma série que marcou bastante minha vida, então eu amo The Walking Dead. Polícia ou terrorista? Meu Deus do céu, eu preciso responder, caralho? Polícia, porra! Momento mais feliz desse ano no geral? Eu acho que eu tenho dois momentos mais felizes, eu acho que foi quando eu pedi minha noiva em casamento, só ver se eu tô empadrado direitinho aqui, deixa eu vir mais pra cá. Ui! Aí, acho que aqui ficou melhor. Nossa, quase o vídeo inteiro eu tô tudo fodido, né? Acho que foi quando eu pedi minha noiva em casamento, e também quando a gente pegou a chave do nosso apartamento, então acho que esses são os momentos mais felizes aí. Momento mais triste desse ano no geral? Acho que foi a morte do meu avô. No ano passado, o meu avô, por parte de pai, ele acabou falecendo por câncer de próstata, então acho que foi o momento mais triste pra mim. Jogo favorito? The Last of Us 2. Sabe jogar bola? Você joga bola. Sei sim, sou camisa 10. E não é por... Por... Sei lá... Por... Audácia eu estar dizendo isso, mas não, eu jogo estilo camisa 10, jogo no meio campo. Anime favorito? Fullmetal Alchemist Brotherhood. Era pegador na escola? Não, definitivamente não. Eu era um cara muito tímido, eu tinha vergonha de conversar com as meninas e tal, e eu fui... Cara, eu até os meus 15 anos eu nem beijava na boca, sim, eu era zoado na escola de bebê e essas coisas, mas era porque eu era um cara mais recluso, eu era um cara bem nerdão mesmo. Então, não, não era pegador na escola. Perdeu o cabaço por quantos anos? Ah... Perdi minha virginidade com 18 anos. Sim, eu já era tiozão já. Pessoa que você mais admira, sei se sua família ou conhecido. Pessoa que eu mais admiro... Cara, eu não sou um cara de admirar muito as pessoas, não, sabe? Ah... Tem um cara que eu gosto, que inclusive eu tenho até o livro dele, que é o Zangado. Ele tem um canal no YouTube, eu acho muito da hora o trabalho dele, e eu curto bastante ele. E um outro cara que eu acho da hora também, a forma como ele fala, os valores que ele passa, é o Alok, o DJ. Acredito em Deus ou nunca rezou, feito o vagabundo do Zoro? Acredito em Deus, sim. Sou... Acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, e acredito na vida eterna. Ah... Top Muguruara, os favoritos do melhor, ao menos favorito. Ah... Top 1. Zoro. Luffy. Sanji. Chopper. Robin. Porra, pulei o Jinbe. Mas o Jinbe, puta que pariu. Não. Pera aí. Zoro. Luffy. Jinbe. Sem contar Yamato, tá? Luffy. Não. Caralho. Zoro. Zoro. Luffy. Jinbe. Sanji. Robin. Chopper. Nami. Luke. Frank. Usopp. Sim, o Sopo é o que eu menos gosto. Ai, o Sopo goste. Nem ligo. Eu não gosto muito dele. Já falo mesmo. E pra finalizar, qual foi o... Qual foi dos reacts que você mais gostou? O que eu mais gostei, eu acho que o público gostou bastante também, foi o do rap do Naufumi, do Takeru, porque eu não conhecia a obra, então acho que a música do Takeru, ela foi muito feliz da forma como ela foi descrita, cantada e apresentada, contando todo o plot ali do anime, pelo menos inicial, e acho que a minha surpresa foi genuína, por isso que é um dos vídeos mais vistos do canal, beleza? Então é isso, 50 perguntas aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo diferente, mas eu espero que vocês tenham curtido, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e foi tudo no improviso, mas espero que vocês gostem. Tchau!